RITRO 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 Tô trabalhando com arquitetura Empilho o bloco vento do meu quarto Skinny nova da Zaraã O seu ídolo é meu fã Matala que que de fato eu pulo Pulo e cê fica em cima do muro Trap trap é minha vida, eu vivo o trap de fato Eu juro que eu não to confuso Eu juro que eu não to confuso em que tem amigo Dinheiro fake friend Tá se escorando, você quer meu molho mas isso eu não entrego Boné de lado combina com drag Se eu quero um flow eu só abro meu leg Agulha no olho do olho que meca Você visita aqui e quer fazer trap Parça admite que eu sou sua ref Tô com boné mas cê fala no cap Um deslizo e cê vai de fé Sem deslizo da minha parte eu fiz um walk dançar da chuva Fiz minha parte pra fazer grana, caminho é dolorido Ele machuca meu mano Tô cor de da Zara meu mano, cara fria pra minha fome meu mano No seu caso é naturalidade porque meu sucesso tá te incomodando Na real to cagando fuchão Se você quer meu fim paga pelo chão Ah isso mesmo paga pelo show Fé Perfurando igual flecha, escrevendo sem borracha Do nada cê virou fã, quer meu feat paga taxa Extra lace na minha caixa, Louis Velt na minha calça Sem tatu na minha cara, eu rimo mais que tu seu mala Perfurando igual flecha, escrevendo sem borracha Do nada cê virou fã, quer meu feat paga taxa Extra lace na minha caixa, Louis Velt na minha calça Sem tatu na minha cara, eu rimo mais que tu seu mala No corolla eu vi no malão, o pipão cai e eu faço a divisão Você fala que tem visão de ego, eu não corto essa asa se encontra com o chão Toma cuidado eu tropilo e chego, é ego inflado parece bexiga Pega o caderno que eu vou dar aula quando eu contar minha história de vida Juro que é tudo pela minha família, juro que eu posso dar até minha vida Cê sou de estúdio, sou moleque louco, isso daqui é formação de quadrilha É o meu flow que engatilha, cê é novo engatinho Faço crana no continente, jogo minha mãe na ilha Jogo dinheiro pro ar, e mesmo assim essa merda rendeu Parça cê não entendeu, me desculpa eu não vou te explicar Mano eu tô na coleta, fato que eu vou pegar o que é meu Rápido e calma mano eu tô calmo, você só sente o cheiro do pneu Perfurando igual flecha, escrevendo sem borracha Do nada cê virou fã, quer meu feat paga taxa Extra lace na minha caixa, Louis Velt na minha calça Sem tatu na minha cara, eu rimo mais que tu sou mala Perfurando igual flecha, escrevendo sem borracha Do nada cê virou fã, quer meu feat paga taxa Extra lace na minha caixa, Louis Velt na minha calça Sem tatu na minha cara, eu rimo mais que tu sou mala Eu que tô errado porque tem grana na bela Eu que trago essa wave e não acompanho o maré Pega sua grana suja, lock vai lavar na pia Hit quase todo dia mano, já virou rotina